louco milionário tia mais um milionário para para volta 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 E o negócio é o seguinte, hein? Essa xepa que eu aí, o Max do Reno, fizemos o Tarzão, sem empurrão e sem ombrada. Foi final de xepa, depois que parou o vento, depois aí que, meu, a galera inteira parou de subir as naves gigantescas. Foi vindo embora pra casa, do nada, a gente foi resolver fazer a xepa. E a gente não tá pra disputar quem pega mais, quem pega pipão, quem pega nada. É apenas um entretenimento. Então deixa seu likezão, que foi vindo embora pra casa. A gente ainda pegou 10 pipinhos, um ano só, pelo caminho de volta pra casa. Tá bom, galera? É vídeo pra ir em entretenimento, sem disputa de quem pega mais. Eu vejo muita coisa disso e esse negócio é chato. Então aqui nós vim trazer alegria, amor pra vocês aí. Criança, mamãe, papai, todo mundo com muito amor e carinho. Então deixa aquele likezão e bora pro vídeo, beleza? Foi final da VG, depois que ele deu todas as navizeiras. Sentido pra casa, a gente foi pegando os pipinhos que estavam vindo em direção a nós. com muita guiazinha, sem contar os milionários que estourou e nós perdeu, rapaziada. Bora pro vídeo. Vamos pra lá? Vamos, vamos. Ponte? Vai. Aqui eu passo. Você vai parar aqui na esquina pra ver o que é ponte mesmo. Isso. É ponte, olha os moleque lá. É ponte, é ponte? É ponte, é ponte. Na ponte. Na ponte não, vai fazer o retorno e pegar do outro lado. Ele faz do outro lado. E aí, o que eu faço? Vamos acelerar aqui na ponte. Posso ir? Isso, meu parceiro. Atravessou? E vai. Ó, isso. Deixa eu ver. E aí? Vai na manha, vai na manha, vai na manha, vai na manha. Tá vendo ele? Tô. Tá aqui, ó. Eu tô com medo de ficar dentro do rio. Acelera, acelera. Acelera, meu parceiro. Escuta aí, ó. Acelera e retorna. E aí? Vai ficar, para. Para aqui, eu tô dando uma olhada. Vai ficar no banheiro. Liga o pisca aleta. Liga o pisca aleta. Ele vai dentro do rio, eu acho, mané. Vai dentro do rio. Atravessa, acelera, acelera, mané. Acelera, acelera. Vamos na fé. Acelera, vamos, parceiro. Acelera. Acelera. Não, vai pegar ele ali, ó. Acelera. Eu acho que eu vou ter que correr dentro, no meio da pista. É. Bora, pode ver se esse pisão vai virar? Será que vai? Vai. Se ele for, eu vou para fora. Isso, isso. É nosso, tio. É nosso. A lombada. É nosso, tio. Vai atravessar, mané. Cadê ele? Cadê ele? Olha ele aqui, olha ele aqui, ó. Tá vindo, meu parceiro. É nosso, filho. E aí, aonde eu vou? Não, espera. Vai para frente. Olha ele aqui. Vai para frente. Vai para frente, você vai parar aqui, ó. Vai para frente, vai para frente. É nosso, mano. Para aqui, ó. Na burificação. Na burificação. Vai lá, Matisse. Vai lá, 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 vai lá. Pega. Um tá pego. É o muuuura. Um tá pego. Tecnologia dos deuses. Mais um pego. Bora. Tecnologia. Ó, pipa vindo vermelhão. No meio da selva. Cadê, meu Deus? Aí, ó. Vem. A tecnologia vive em nós. E aí, rapaziada. A tecnologia vive em nós. Bora, Max. Eu tô sem help. Não acredito. Olha a linha aqui, ó. Passou, Max. A linha aqui, ó. Pegou. Olha a linha também. Calma aí. Eu peguei a linha também. Rapaziada. A tecnologia vive em nós. Tá pego. E aí, Max? Esqueça tudo aí, ó. Representando o manto aí, ó. Primeiro dia de uso aí, ó. Esqueça tudo aí, ó. Eu e o Felipe. Pegamos. É a tecnologia dos deuses aí, ó. Vapo. 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 Bora. Tem nome aí? É louco, né? Bora. Não tem. Tocadinho, top. Bora pro próximo. Vamos tirar a linha aí, né, família? Guardar. Vamos fazer direitinho, né? Porque as crianças podem passar aqui e se machucar. Macha. Vapo. Pro próximo. Tá vendo travado. Para aqui, para aqui. É a voa da BG, aqui. Cadê? Aqui, ó. Não. Aqui já é a sede. Pegaram? Pegou. Pegou. Joaquim, Max. Ah, mano. Ó o outro ali, ó. Que que é aquilo ali? Vai, Max. Vai, Max. Pegou. Boa. Ó o Max. Pegou um. Vamos lá. Mais um. Tá pego? Não importa. Não importa. Tá pego? Pão, bateu aqui sozinho, mano. Eu não vi o que era. Tá pego, filho. Macha, próximo. Deixa. Aqui, aqui. Aqui, aqui. Aqui, para, para, para. Para, para, para. Para, para, para. Para, para, para. Vai, Max. Vai, 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 vai. Cadê a linha? Diz que é melhor descarregar, Max. Boa, garoto. Tá pego. Tá pego, rapaziada. Tá pego. Vem, Max. Vem, atravessa. Vem. Tecnologia. Mais um. Vapo. Vapo. Vamo, menadinho top. Mais um pego. Macha. Bora. Para o próximo. Não tem nome. Tá pego. Max Tecnologia. Vapo. Vapo. Esqueça tudo, filho. Vai, vai, vai. Aqui, aqui. Na esquina. Vai, pira aqui, na esquina. Vai daí, ó. Para, para. Para, para, para. Opa, opa. Opa. Aqui, eu peguei. Tirei do carro. Peguei, peguei. Peguei, rapaz. Ah, mano. Tá pego. Tá. A tecnologia. Vive menino. Mano, não. Cê é louco. Beleza, mano. Tá pego, filho. Tirei do carro. Tem uma ali, hein, viado. Dá um pedacinho, ó. Mano, eu não tenho. Ó, nós pegamos o milho. Não, não. Tá ali, mano. Não, né, tá aí, ó. Tá ali, ó. Tá ali, ó. Tá ali. Tá ali. Tá ali. Tá ali, ó. Tá ali, ó. Tá ali, ó. Tá pego. Tá só isso que tu tem lá, hein, pô. Eu vim da VG com a gente. Tá aqui, ó. Tá pego. Tem nome. Não. Tá aqui, ó. Tô ali na janela pra fazer o quê? Mais um. Mais um aqui. Tá piscando. Vamos que vamos. Tá. Tá piscando? Tá. Então tá gravando. Tá o muro. Vou pegar meu réu. Ó o outro peitão vindo. Dá pra nós ir nesse e o outro. Vai, 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 vai. vai, vai, vai. o cara que o pior cara mandei um real longe em mano tá porra meu eu mandei eu mandei e aí eu mudei um eu ataque primeiro e não ficou e os seus abaixou irmão cultuando ainda tá porra aqui ó E aí Max eu tô perdido de uma cabeça aqui né E aí e existe isso para nós caralho aí aí cadê olha aqui olha aqui aqui óay Olha aqui, olha aqui onde atravessa, é contra a mão Não dá tempo de alto Aqui foi, esquerda foi Atravessa? Mas cadê? Olha aí, mano Calma, radar, radar, radar Calma, não fecha, não fecha, não fecha Calma, acelera que é nosso Acelera Isso é nosso Pode ir? É nosso, isso é todo, o carro é fonte Achei para não arrumar nada agora Para onde? Para o outro lado? Calvou Calvou Reto É, é Calvou aí na manha Isso, isso Já era Parou, mano, agora vai na manha Vai na manha Olha o pico aqui, vai na manha Aí passamos rapidinho Isso aí, rapaz Olha aí, olha aí Estoura, esse laminado é nosso Mano, é como que é essa favela? Não, até sem saída A gente está ali A gente está aqui, olha Nessa reta É aqui Vai Vai Acelera Isso mesmo Pode Acelera É, aí tem que é Aí tem que explicar A comunidade é Tá vindo? Olha lá, eles olhando Olha lá, os meninos Pode ir, pode ir O Luquinha O Luquinha 1,30 é aqui A lojinha dele Dá pra entrar, aqui é Viela Quer quem entra? Não, não Não, não Não, não Não, mano Aqui é fácil, mano O que é, mano? Nossa, o que foi Deixa eu vir Pera aí, para aí pra eu dar uma olhada Cadê ele? Voltam, voltam, voltam Voltam, voltam Volcam, voltam, voltam Eu vou me afundar, ok? Ok Eu digo que não vou falar Tem que ver essa coisa Vai lá, mano Olha a minha Que essa é, todo? É, é, é Está quão me lhe Cala Eu Já tinha uma Patele Eu 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 Amor Eu Que Eu 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 tá Ziu ae ta pego た pego e aí e aí e os caras YouTube aí o o meu de carro deixa lá na quadro não é melhor ir lá vai lá vai lá e aí moleque deixa cair deixa cair deixa cair Boa Max tá feio papo esqueça tudo mais um aí ó tamo junto mano pego mais um laminadinho macho E aí mas esquece bora para o próximo mano no meio da comunidade papo sacanagem olha o salseiro Nossa senhora meu Deus do céu mano nem sei o que foi aí é isso não tem linha rapaziadinha somente gratidão o Max chepa concluída com sucesso mas não tecnológico aí família sem maldade resgate nervoso aí que o meu parceirão Felipe foi só é o da família mas vamos falar um negócio ó pelo menos deu para pegar alguma coisa na chefe ó mas eu mas eu e o milionário do e do milionário o milionário mano família pegamos um pipa com um dos grande que aconteceu eu olhando para baixo a gente puxando o pipa vem um lotado e levou o pipa embora mano não era para ser nosso não família um pipa um pipa lotadão pegou mano do nada bem assim na nossa direção na pressão pipão mano só pelou nem parou nem parou mano perdemos um milionário sumido mas que Deus abençoe o negócio é o seguinte deixa seu likezão e até o próximo esse foi uma xepa no final de tarde hein mano foi aquecimento mas deu bom e somente gratidão e que Deus abençoe até o próximo irmãozão esquece o papo vamos que vamos que vamos tamo junto é um amor os próximos marco